Na tribuna, deputado Carlos Jordi. Bom, presidente, senhores deputados, hoje eu venho a essa tribuna para falar sobre um tema que não tem muita importância, eu acredito, para a maioria dos deputados. Um tema que tem sido tratado com indiferença por essa Câmara e pela imprensa, que finge que está tudo bem. Vem falar a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira, que já se estende desde fevereiro. Como todos sabem, deputado Daniel Silveira, que gozava das suas prerrogativas parlamentares, amparado na imunidade material do artigo 53 e imunidade formal do parágrafo segundo do mesmo artigo, foi preso injustamente numa tentativa de calar os críticos do STF de forma arbitrária. O que fizeram com ele foi um verdadeiro atentado a democracia e essa casa. E essa casa, infelizmente, se curvou. Se curvou e endossou aquilo que os ministros do STF estavam determinando de forma ilegal, inconstitucional. O deputado Daniel Silveira depois foi para uma prisão domiciliar e agora já está há 100 dias numa prisão em Niterói, no BEP, de forma inconstitucional. E o que acontece com essa prisão? Que, infelizmente, essa Câmara está se calando do que está acontecendo. Ela foi amparada na Lei de Segurança Nacional. E a Lei de Segurança Nacional foi revogada no dia 2 de setembro. Ou seja, não precisa ser nenhuma pessoa, nenhum doutor, nenhuma pessoa que tenha conhecimento notório do direito, nenhum jurista, para saber que ocorreu o abolítio criminis. Quando uma lei é revogada, quando um dispositivo é revogado, aquele crime deixa de existir. E o que deveria acontecer com ele, automaticamente, deveria ser colocado para fora, em liberdade. E até agora não ocorreu. Não ocorreu. A imprensa se cala. A Câmara se cala. E eu me lembro, muito bem, numa oportunidade que eu estava com o Daniel Silveira, com o deputado Arthur Lira, quando ele ainda não era o presidente, mas estava em campanha para presidente desta casa. Há algum tempo, no início do ano, e nós estávamos conversando no Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, e o deputado Arthur Lira, disse que ele tinha uma mensagem no celular dele, que ele não tinha nem coragem de verificar, porque eram 20 dias que ele não via a sua filha. E que ele não queria ver aquela mensagem, porque doía o coração. Pois bem, Daniel Silveira está 100 dias sem ver a sua filha. 100 dias sem ver a sua filha. De forma inconstitucional e ilegal. Eu peço ao presidente da Câmara Arthur Lira, que agora defenda os seus, defenda a autonomia desta casa, defenda a Câmara dos Deputados, e defenda um deputado injustiçado, como é Daniel Silveira.